A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 4 de março de 2024, no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 18 horas. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um convite a você, amigo turfista, que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo, o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro páreo, 1.300 metros grama, claiming da categoria I, para produtos de 3 anos e mais idade até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Louco Amor, número 7, montaria do Dylan Machado, acredito eu, estará na briga pela vitória. Vai ter o meu voto, esse filho do hat-trick. Deixei para segundo, alumbrado, número 1, animal criado pela Santa Tereza do Bom Retiro. Que vive um bom momento, filho do Sam of the Parts. 7 e 1, a minha ordem. Olho vivo em Espírito Santo, número 2, do Sr. André Luiz Dumortu de Mendonça. 7 e 1, diferença número 2. Chegamos ao segundo páreo, 1.300 metros grama, um claiming da categoria J, para fêmeas de 3 anos e mais idade até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Bela e prosa número 5, do estúdio Lucas Reis, confirmando a última apresentação que fez. Quando foi segunda colocada para a raia boa do estúdio Vento Minuano, sairá vitoriosa da pista. Deixei Song, número 2, filha do Curtiê, muito perigosa, ela largou com bastante atraso na última e a sua corrida não valeu. 5 e 2, fica sendo a minha ordem. Olho vivo em Quingol, número 1, montaria do Leandro Henrique. 5 e 2, diferença número 1. Terceiro páreo, 1.000 metros grama, para produtos de 4 anos até 2 vitórias, 5 anos até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Alma viva, número 3, filho do Tiger Heart, retorna a Gave, estava no Nordeste, tende a sair vitorioso por aqui. Sempre foi um bom cavalo este filho do Tiger Heart. Meia dúzia taken flight, do Aras Clark Leite, é meu indicado para segundo, ordem 3 e meia dúzia. Olho vivo em La Petite Lili, número 5, representante do Estúdio Sion, 3 e meia dúzia, diferença número 5. Quarto páreo, 1.200 metros grama, para potrancas de 3 anos até 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. My Indy Heart, número 9, pensionista do Roberto Morgado Neto, é minha indicada por aqui, filha do Puribeck. Deixei para segundo, Sister Moon, número 3, montaria do Marcelo Souza, do Aras Corumbá de Goiás. 9 e 3, olho vivo em Regência, número 1, do Syndicate Brasil, perigosa filha do Victor Isaures. 9 e 3, diferença número 1. Quinto páreo, 1.500 metros grama, para produtos de 4 anos sem vitória em pares de turma, 5 anos até 1 vitória, 6 até 2, 7 anos e mais idade até 3 conquistas no Rio ou em São Paulo. Um páreo reservado a animais alojados no Hipódromo da Gávea. Chátria, número 1, filho do Flyme Tudemun, na condução do Leandro Henrique, é o meu indicado por aqui, neste equilibrado quinto páreo da jornada. Dreamer Winner, número 7, filho do Nedal e reaparecendo, não atua desde agosto, vai levar o meu voto para segundo, ordem 1 e 7. Cuidado com o Gran Faciã, número 2, filho do Curtiê, que sabe mais do que vem mostrando. 1 e 7, diferença o 2. Sexto páreo, 1.500 metros areia, para produtos de 4 anos até 2 vitórias, 5 até 3, 6 até 4 e ainda 7 anos até 5 conquistas no Rio ou em São Paulo. De Pinto de Blue, número 8, filha do Droselmeier, do Estúdio H&R, sempre produziu bem e aqui não será diferente. Vou com esta montaria do Valdinei Gil, deixando o Isnar, número 7, que vem de vitórias consecutivas para compor a exata 8 e 7. Cuidado com o privilégio Ibiza, número 1, perigoso, filho do Agnes Gold, 8 e 7, diferença o 1. Sétimo páreo, 1.000 metros grama, para produtos de 3 anos sem vitórias em páreos de turma no Rio ou em São Paulo, páreo reservado a animais alojados no hipódromo da Gávea. Expoente dólar, número 4, do Aras Alves Teixeira, filho do Bilion Dólar, vem para este páreo em condições de vencê-lo. Deixei para segundo, Silent Sniper, número 10, filho do Camelot Kitten, que já indiquei em diversas outras oportunidades, montaria do Alexandre Correia. 4 e 10, dos demais, Monello, número 7, filho do Wild Bryan, do Sr. Eladio Mavigny e Benevitz, também é perigoso. 4 e 10, diferença o número 7. Oitavo páreo, 1.000 metros grama, para produtos de 4 anos sem vitórias em páreos de turma, 5 anos até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Positivo, número 3, do Aras Nacional, vem de vencer Dueto Dólar, que estreou com muita fama das canchas retas. O filho do glória de campeão venceu o favorito Dueto Dólar e aqui segue com muita chance de repetir a dose. Fui com ele deixando para segundo, Gold Spring, número 1, que vem de vitória recente em Cidade Jardim. 3 e 1, olho vivo em Maneca, número 9, mas vejo possibilidades também em Golden Zip, número 10. 3 e 1, diferenças 9 e 10. Para fechar a reunião, o nono páreo, 1.300 metros areia pela variante 1, claiming da categoria C, para produtos de 3 anos e mais idade sem vitória no Rio ou em São Paulo. Schopenhauer, número 9, do Estúdio Boa Estrela, está em turmação muito favorável, tende a encerrar a reunião com êxito. Bergamo, número 8, treinado pelo Jairo Borges, montaria do Alexandre Correia, compõe a exata 9 e 8. Dos demais, Sultão da Lagoa, número 1, filho do Last Hope, é um bom complemento de Trifeta. 9 e 8, diferença número 1. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de segunda-feira, 4 de março de 2024, no Hipódromo da Gabi, no Rio de Janeiro. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e também nas nossas plataformas. facebook.com.br turfonline, youtube.com.br turfonline1, inscreva-se no nosso canal. É muito importante que você se inscreva no youtube.com.br turfonline1. Temos ainda instagram.com.br turfonline1, com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!